Boa tarde, como que vão? Neste episódio eu vou falar sobre as 5 fragrâncias que jogaria fora se eu tivesse que fazer isso, porque nesta semana comunicou-se comigo a Auxer, uma mulher que tem o seu canal de Sniffing Fragrance, chama-se, e ela falou comigo, é um tag, e a ideia hoje, neste episódio, é falar sobre as fragrâncias que eu jogaria fora se eu tivesse que fazer isso hoje, mas isso é falso, é hipotético, eu tenho aproximadamente 25, 25, 30 fragrâncias e tudo está lá na versão inglesa neste episódio, mas hoje eu vou falar simplesmente, Então, se queres ver a minha coleção inteira, está lá na versão inglesa para este episódio, mas agora eu vou falar sobre as 5 fragrâncias que eu jogaria fora se eu tivesse, mas eu gosto da minha coleção, quantas botelas tens tu? Eu gostaria de saber. Então, a primeira é Guest Seduction Blue, que eu gosto muito, a verdade, mas é refrescante, mas é mais para jovens, né? Há adolescentes de 12 até 20 anos, e obviamente não é para mim, mas eu gosto muito, a aroma é boa, e isso é Guest Seduction Blue, mas jogaria fora hoje isso. Então, a segunda coisa é a Blue, da Bulgari, mas eu digo isso simplesmente porque quase não tenho. Se eu tivesse que jogaria fora hoje uma coisa, seria isso simplesmente porque quase não tenho. Se eu tivesse mais, não jogaria fora, porque eu gosto e eu vou comprar uma segunda botélia, porque eu gosto muito. Tem um aroma como sabonete, e eu gosto muito, então, se gostes das fragrâncias que têm aroma do chuveiro e sabonete, gostarias, porque é boa. A terceira é a Mahogany Woods, de Bath & Body Works, que é muito barato, muito barato, e tem como um aroma como caramelo e como ron, e eu gosto bastante, mas com a coleção que tenho, tenho muitos parecidos, né? Então, ao final de contas, eu acho que se eu tivesse, eu jogaria fora isso também, ainda que, admito que eu gosto bastante. Ok, a quarta é a Kenneth Cole Signature, que eu gosto muito, que é um spray, obviamente, eu gosto, mas se eu quisesse comprar uma botélia de uma coisa hoje, de uma fragrância, acho que não seria a Kenneth Cole Signature, simplesmente porque eu gosto, mas não é sumamente original, não é suficientemente original para comprar uma botélia inteira, né? Mas como spray, gostei bastante. E, ao final, Halston Z14, chama-se, Halston Z14, e é muito, muito barato, e mais para pais, né? Porque é uma fragrância dos, sou de 70, tá, 70, então não é uma fragrância moderna para nada, de fato, imagino que o teu pai tem isso, talvez, mas é muito barato, gosto muito, mas como agora tenho muitos que são parasitas, desculpe, parasitas, eu gosto bastante, e eu acho que se tivesse que jogar fora outra botélia, botélia seria isso. Muito bem, cinco botélias, nada mais da minha coleção, não está mal, né? Então, aprecio muito o seu apoio, e boa sexta-feira, e eu espero que tenha outro episódio na próxima semana. Adeus!